E hoje eu vou te mostrar como usar um aplicativo bem simples e bem seguro para repostar fotos de outras pessoas no seu Instagram sem se meter em confusão. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia e Instagram para quem não é fotógrafo. Dicas simples para fotos melhores e as últimas novidades da ferramenta. Lá no meu Instagram você consegue presets para suas fotos e filtros para stories. O link está na descrição desse vídeo. Bom, não sei como vocês estão, mas aqui é o dia 50 da quarentena. Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando. Sem passear na rua se não for preciso. Mas enfim, hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma coisa que me sugeriram lá no Instagram. Perguntaram para mim como é que dava para fazer repost usando aplicativos de uma maneira segura e tal que a pessoa não estava conseguindo fazer. Vamos lá, tem um aplicativo que eu uso sempre que eu preciso fazer isso. Geralmente eu faço isso do meu perfil para o meu outro perfil, que acaba usando isso bastante. Mas é uma maneira simples e segura de você fazer. Por que simples e por que segura? Primeiro, que é bem importante você saber. Você não pode, eu já falei disso aqui no canal um zilhão de vezes, quem acompanha aqui no canal já está cansado de me ouvir contar essa história. Mas você não pode postar fotos que não sejam suas no seu Instagram, sem crédito, sem deixar o nome da pessoa, sem deixar muito claro quem é o dono. Não pode. Estar na internet não quer dizer que a foto não tenha dono, tá? Qualquer pessoa. Você pegou uma foto do perfil do fulano, você tem que dar crédito para o fulano. Você pode inclusive ser processado se você não fizer. Então, um aplicativo como esse que eu vou te mostrar, que é o Repost, vai diminuir a chance de você se meter em encrenca, tá? Uma coisa que é legal sobre esse aplicativo também é que ele não precisa que você se cadastre. Você não precisa colocar seu nome de usuário, nem a sua senha, nem nada nele. Então, facilita muito e mantém todas as suas coisas inseguras. E segunda coisa, esse aplicativo é para você fazer repostes no feed. Você vai pegar foto do feed da pessoa e repostar no seu. No Stories ainda não tem aplicativos que façam isso ou uma função nativa. E não vai ter por um bom tempo. O chefe do Instagram fez uma live semana passada, eu assisti um pedaço. E uma das coisas que perguntaram para ele, ele respondeu foi justamente isso. Ah, eu quero repostar um Stories de alguém no meu Stories. Como faço isso? Ele falou que eles não estão pensando nisso no momento, porque a ideia do Stories é conteúdo original. É conteúdo seu. Mas ele deixou muito claro, você pode simplesmente fazer o que todo mundo faz. Tirar um print do Stories da pessoa e colocar no seu Stories e marcar a pessoa e tudo mais. Então, para isso, esse aplicativo não vai servir. É para você pegar uma foto do feed de alguém e colocar no seu feed. Vamos lá. O aplicativo chama Repost App e ele é muito, muito simples. Por isso que eu gosto dele. Não é o único que faz isso, tá? Antes que alguém venha, ah, mas tem outro. Eu sei, tem vários que fazem isso. Mas eu gosto do Repost porque ele é bastante simples e facinho de usar. Primeira coisa que você vai fazer, obviamente, depois de ter o Repost instalado no seu celular, não é abrir o Repost. É abrir o Instagram. Primeira coisa que você vai fazer é ir na postagem que você quer repostar, como vocês estão vendo aqui na tela, ir lá nos três pontinhos no canto superior direito e copiar o link dessa publicação. Essa é a primeira coisa e é mais importante para o processo funcionar. Aí, depois que você copiar, você sai do Instagram e aí você entra no Repost. Como você está vendo, ele já captou que eu copiei um link do Instagram e já aparece ali. Se eu clico em cima, ele já vai aparecer tudo. E aí, eu vou escolher como eu vou dar o crédito para essa foto. Você está vendo ali que eu posso escolher se eu coloco o nome da pessoa em cima do lado direito, embaixo do lado direito, do lado esquerdo, em cima ou embaixo, em preto ou em branco e tudo mais. Você pode simplesmente não colocar a marca d'água, mas além de você ter que pagar, não é ideia. A ideia de a gente usar esse aplicativo é justamente dar os créditos para não se meter em confusão. Então, não tem necessidade nenhuma de você pagar por causa disso. A ideia é justamente você dar crédito. Enfim, você vai escolher tudo isso e o que ele vai fazer? Ele vai copiar toda a legenda que a pessoa fez para você. Fica copiado no seu celular como você copia alguma coisa do Google, enfim. E aí, você abre o seu Instagram. Quando você abrir seu Instagram, ele já vai aparecer a foto que você quer repostar com a marca, com o nome da pessoa. E aí, você continua e aí, na hora da legenda, você cola a legenda da pessoa, tá? E aí, claro, você pode, como você está vendo aqui, escrever alguma coisa antes, escrever alguma coisa depois. Mas é muito importante que você mantenha, pelo menos, a arroba da pessoa na foto. Não corta essa parte de fora. Isso é muito importante. E também, se você quiser manter a legenda da pessoa e tudo mais, tá? Isso é dar os créditos. Isso é reconhecer quem é o dono da imagem. Sem isso, você pode se encrencar e, inclusive, ser processado, como já falei. A partir daí, você continua a sua postagem normalmente. Marca a cidade onde você está, coloca a hashtag, marca pessoas, enfim. Marcar o dono da foto também é legal. Continua a sua postagem normal. E é isso. Ele, basicamente, vai pegar o link da cópia do post que você quer colocar e fazer esse processo pra você. E é isso. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo. Me conta se você conhece esse aplicativo, se você usa ou não. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau.